Fala minha galera de Paraíba, de Mulungu, alô meu parceiro Del Ferreira, aqui quem fala é o cantor Bruno Abreu e meus sucessos, toca aqui com o Del Ferreira viu, pra cima! Quantas vezes prometi que não ia ligar, tenho promessa de dois anos pra pagar, e eu até poderia cumprir, se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume, lembrar que era desse nível meu ciúme, impossível superar, entender de toda forma, mas meu coração te pede, minha cabeça prova Ah, coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, mar condicionado, pra gente se amar, sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, mar condicionado, pra gente se amar, sem pressa Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume, lembrar que era desse nível meu ciúme, impossível superar, entender de toda forma, mas meu coração te pede, minha cabeça prova Ah, coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, mar condicionado, pra gente se amar, sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, mar condicionado, pra gente se amar, sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, mar condicionado, pra gente se amar, sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, mar condicionado, pra gente se amar, sem pressa Amor, amores, 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 amores Amém.